Então, boa noite, então, vamos começar nossa aula provavelmente dita. A aula passada, nós estávamos falando a respeito de multiprogramação, eu falei que ia passar um histórico bem rápido, é diferente daquele histórico que eu passei com as versões do sistema operacional, aqui são só a ideia do sistema operacional, a classificação deles. Então, nós temos aqui os primeiros, os mais antigos, que era o sistema em lote. Então, os primeiros computadores lá, quando começaram a ser programáveis, porque teve o primeiro lá, que não era nem programável. Ah, como assim? Tinha um programa só que rodava lá dentro. Então, era um programa que fazia cálculo, o cara digitava os valores, basicamente o primeiro computador era uma calculadora. Era uma calculadora do tamanho de um prédio. Então, basicamente era isso. O que ela fazia? Menos que a calculadora da pipoca hoje. Então, essas calculadoras que vêm na pipoca, eram mais rápidas do que, e faziam mais coisas mais rápidas do que aquele computador enorme, mas é o que estava começando. Tudo bem? Então, esse foi o princípio das coisas. Depois que começou a rodar alguma coisa, você programar, então, conseguir rodar mais de um programa, nem que fosse rodar sequencialmente, rodar um, depois rodar outro, então, você conseguir programar o computador, então, entra nessa fase, que é o sistema ZinLot. Então, qual que era a ideia do sistema ZinLot? Eu, particularmente, eu não vivi essa fase. Então, tipo, eu nem tinha nascido. Isso daqui você está falando aí na década de 60, década de 70, mas eu acompanhei indiretamente. Por quê? Porque meus tios, né, trabalhavam na Fundação Paulista, na Fundação Paulista, na Fundação de Bauru, que depois virou o Nesp. Então, eles entraram na época ainda que era a fundação. Meu pai trabalhou lá também. E lá tinha os computadores, então, a gente acabava ou visitando, eu acabava um dia ou outro indo com o meu pai, às vezes a gente tinha que pegar uma coisinha ou outra, e eu acabava indo com o meu pai lá, ou ia lá, meu tio estava lá, dava uma passadinha para poder falar um oi, e acabava vendo a rotina deles. Tudo bem? Então, eu tive contato não direto com a tecnologia, não era eu que digitava, mas eu acabava vendo a tecnologia. Não só isso, mas na minha época de faculdade depois, a gente montou esses computadores de novo para fazer uma exposição. Então, a gente sabia como é que funcionava e tudo mais. Mas, como que funcionavam esses computadores mais antigos? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, o que eu tinha? Eu tinha primeiro um leitor de cartão, então, eu tinha lá os cartões perfurados. Todo mundo sabe que é um cartão perfurado, né? Nem ouvi falar, hein, professor? Você ouviu falar? Eu não. Não? Então, deixa eu abrir aqui a internet, só para fazer uma foto para vocês verem. Cartão perfurado. Vou mostrar um cartãozinho para vocês. Era isso daqui. Então, está vendo? Aqui, ele ia furando conforme a linha. Então, nós tínhamos aqui as 80 colunas, as letras e linhas. Então, cada um desses aqui representava uma linha de programação. Então, ele ia furando ali, tudo bem? Em 0, 1, 0, 1, 0 e 1. Ia marcando aqui a sua linha de programação. Então, cada linha de programação, ele ia furando esse cartão. Então, os seus programas eram assim, ó. Um monte de cartão perfurado. Entenderam? Ele fazia a leitura desses cartões. Então, as pilhas de cartões, nós tínhamos máquinas que faziam essa perfuração do cartão. Então, lá nessa época, você tinha caixinhas assim, ó. Essas caixinhas você levava o seu programa. Então, na época, você não tinha, igual hoje, um disquete, uma coisa assim. Era tudo uma caixinha de papelão cheia desses cartõezinhos aqui. E, conforme você digitava o código, ele ia furando esses cartões aqui numa sequência. Tudo bem? Que ele conseguia ler depois. Então, eu tinha o cartão aqui que ele ia furando aqui os caracteres, as letras, ó. Então, para cada um deles. Ah, eu quero 0. Ele furava aqui. Ah, eu quero 1. Furava aqui. Eu quero 2. Então, cada lugar aqui representava uma letra. Tudo bem? Um dígito lá do seu sistema. Então, por exemplo, eu quero escrever a letra, o número 22. Aí, eu procurava na letra 2 aqui e fazia um furinho. Ah, se eu precisava de novo, fazer outro furinho. E assim por diante. Entenderam? Sim. Então, era um... Para dar um fragmento nisso, devia ser fácil. Sim, você perdia um cartão, já era. Fora que você colocasse ele fora dessa ordem aqui, ó. Era lindo depois para você achar um cartão aqui no meio. Então, o que normalmente o pessoal fazia? Eles escreviam em cima, datilografavam a linha de código no cartão, ó. Então, aqui você tinha o dono, né? E geralmente o cara colocava o conteúdo. Esse tem um cartão aqui que tem o conteúdo do código. Os mais espertinhos, o cara digitava em cima do código, em cima do cartão, o conteúdo do cartão. Então, esses cartões aí, eles eram que nem aqui, ó. Tem uma linha de código aqui em cima. Então, eles faziam os furos e tinha tudo que estava escrito no cartão, ó. A linha que estava escrito no cartão, que estava furada aqui, eles digitavam aqui em cima, datilografavam. Bem? Para cada linha. Então, nessa época que você tinha uma máquina que perfurava o cartão, você sentava nela, parecia uma máquina de escrever. Você ia digitando, conforme você ia digitando, ele ia fazendo uns furinhos lá no cartão. Na hora que ele acabava de fazer, então, você digitava a primeira linha. Na hora que você dava Enter, você tinha um cartão todo furado. Era uma linha de código. Uma linha de programação. Aí, você colocava do lado, colocava outro cartão. Digitava a próxima linha, tirava o cartão, colocava do lado. Digitava a próxima linha, tirava o cartão. Aí, normalmente, depois os caras mais espertos, pegavam os cartões, um por um, colocava numa máquina de escrever e digitava em cima a linha de código, para você saber que linha que era. E, geralmente, numerava o cartão. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Então, se o seu programa tivesse 100 linhas de código, tinha 100 cartões. Lógico, notaram que dava um trabalho do cão, né? Você tinha que furar uma, para você digitava. E não tinha monitor. Detalhe. Era uma máquina de escrever, uma perfuradora de cartão. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, uma perfuradora de cartão. Que era o cão. Perfuradora de cartão. Era uma maquininha assim, ó. Isso era uma perfuradora de cartão. O cartão você colocava aqui, você digitava aqui, você não sabia o que estava digitando. Aí, conforme você estava digitando, se você batesse uma tecla errada, top, já era. Tudo bem? Então, não tinha monitor. Repararam? Isso era uma perfuradora de cartão, ó. O pessoal trabalhava desse jeito aqui, ó. Sentava aqui, colocava os cartãozinhos aqui do lado. Você ia datilografando aqui. E ele ia fazendo um monte de buraquinho no cartão. Basicamente, era isso. Que bom que a gente evoluiu, sim. Senão, você estava todo enrolado. Mas, basicamente, era isso. Você furava todos os cartões. Pegava aquele bolo de cartão, tudo picotado. E levava para uma leitora de cartão. Era uma máquina que você colocava todos os cartões na sequência. E ele ia ler o código. Quando acontecia isso? À noite. Então, durante o dia, numa faculdade, vai para a Unesp. Como é que funcionava no caso da Unesp? Que é o que eu vi. Eles tinham Vax lá. Que era um modelo de computador. Que era esse trambolho aqui, ó. Era um Vax, né? Então, eles tinham lá o Vax. E o Vax... O que fazia esse Vax? Era uma máquina com Unix. Então, ela fazia o processamento durante o dia. Era usado para a administração da Unesp. O pessoal usava na parte administrativa. E a programação dos alunos era feita à noite. Então, você tinha as perfuradoras de cartão. Aquelas máquinas gigantes lá. Os alunos sentavam. Digitavam e furavam tudo. Furou. Pegava uma caixa de papelão. Colocava em sequência todos os cartões. As linhas de programação. E você tinha o NUP. Que era uma casa, né? Onde ficavam... Eles recebiam as coisas que iam ser processadas. Então, você entregava a sua caixinha. Ele colocava um papelzinho nela. Falando o seu nome. Que turma que você estava. Essas coisas assim. E pegava aquela caixinha e colocava para dentro. Deixava guardada lá. À noite, eles pegavam cada uma dessas caixinhas. E colocava na leitora de cartão. A leitora de cartão. Umas fotos aqui. Que ficaria mais interessantes nos slides. Uma leitora de cartão. Cadê uma leitora de cartão? Basicamente, era algo parecido com isso daqui. Você ia pondo o cartãozinho aqui. Ela ficava lendo lá os furinhos que você enfiou lá dentro. Tudo bem? Então, você tinha a leitora de cartão. Colocava aquele bando de cartão. Isso aqui era um programa de uma pessoa. Entendeu? A pessoa entregava desse jeito lá. Então, entregava uma caixa de papelão. Cheia de programas. Aí, o cara pegava aquilo lá. Colocava nessa maquininha linda e maravilhosa. Ela ia lendo cartão por cartão. Tudo bem? Então, você tinha a leitora de cartão. Coisa de louco, né? Essa leitora de cartão. Passava isso para uma fita magnética. Então, transformava o seu bando de cartãozinho perfurado numa fita. Uma fita magnética. Por quê? Não tinha pendrive. Não tinha HD nessa época. Eram duas fitas, assim. Você deve ter visto isso já em filme. Aquelas fitas magnéticas que usavam nos computadores antigos. Quem aqui assiste aquele Jornada nas Estrelas, coisa assim, sempre tem um pedaço. Mas os mais antigos têm esse daí. Uma fita magnética. Magnética. Computador. Então, era isso aqui. Essas bobinas aqui, gigantescas. Então, o pessoal gravava nessas bobinas aqui e levava nas máquinas leitoras. Aí, você colocava a bobina lá para ela fazer a gravação dos dados. Então, tinha uma máquina que era para gravar. Então, você tinha a gravadora para passar do cartão para essa bobina. Beleza? Aí, o seu programa ficava armazenado na bobina. Aí, ele pegava essa bobina, levava lá para ser processada no Vax. Então, tinha uma sala onde o Vax processava. Ninguém entrava. Tinha um ar-condicionado lá que parecia que ia criar pinguim lá dentro. Gelava. E o Vax, depois eu posso mostrar uma foto do Vax, é enorme. É uma casa lá dentro. Não é um computador. Aí, ele lia. Colocava aqui a fita magnética. Ele lia e mandava esse programa para o sistema processar. Aí, mandava lá para o Vax. Vax antigo. O Vax era um monstrengulo assim. Era um monte de caixinha que você entrava dentro dele. Parecia um armário. Assim. Aí, você ia lá. Isso daqui é um Vax. A foto é exatamente de um Vax. Entrou aqui. Vai em dois dias. Vai entrar aqui. Vamos ver se eu consigo abrir a imagem. Abrir a imagem. Não vai ficar. Isso era um Vax. Está escrito Vax aqui em cima. Aí, você entrava dentro do Vax. Literalmente, se você precisava trocar uma placa, você arrancava aqui. Isso daqui era a fonte dele. Então, você tinha uma fonte pequenininha e um armário gigantesco onde estava o computador. O computador ficava lá dentro. Tinha as plaquinhas aqui dentro. O da Unesc dava uns dois disso daqui. Ele tinha um corredor aqui no meio que você entrava no meio do corredor para fazer manutenção. Então, basicamente, era um trem. Gastava uma energia do cão. Esquentava, que era o cão também. Porque imaginou isso daí tudo funcionando. Então, isso daqui era tudo fonte. O negócio gastava uma energia que faltava brilhar. Parecia uma árvore de Natal ali. Isso era processado à noite. Tudo bem? E a saída dele era colocada dentro de uma fita. Então, ele fazia, executava o programa, executou, a resposta ficava guardada numa fita. Então, da mesma forma que entrava numa fita, saía numa fita também. Então, a hora que saía isso daqui, era um sistema assim. Então, você tinha fita do lado, fita do outro. Você colocava a fita, ele executava, em um terminalzinho aqui de execução, e a resposta ele gravava nessa fita. Depois que ele gravava tudo isso daí, aí ia para a impressora. Aí, eles mandavam isso daqui, daqui do lado, para a impressora. Aí, tinha uma impressora do lado que imprimia, lia o resultado lá da fita e imprimia para você a resposta do seu programa. Então, ele executava o seu programa, o seu programa ficava pronto, aí ele pegava essa resposta, que era a resposta impressa. Então, ele pegava lá a fita, colocava no leitor aqui, leu, ele imprimia o papel, guardava esse papelzinho, então, ele colocava em cima da sua caixa, que você mandou todo o seu programa, e em cima colocava a folha de resposta. Aí, no dia seguinte, você ia lá e ele te entregava a sua caixa, com aquele monte de cartão, e a folha de papel com a resposta do seu programa, com a execução do seu programa. Basicamente, se você digitou um código errado, um ponto e vírgula errado, um ponto errado, um igual, qualquer coisa que você digitasse errado, ele entregava um papel escrito assim, erro na linha 20. E acabou. Aí, o que você fazia? Sentava de novo no perfurador, olhava qual foi o erro, procurava ali, tentando ler naquele cartão cheio de furinho, o que você digitou errado. Geralmente, o cara olhava qual era o código, a linha 20, digitava novamente, perfurava o cartão, trocava aquele cartão, e levava lá de novo. Aí, a noite ia ser processado. Se desse tudo certo, no dia seguinte, você pegava a resposta do seu programa. Então, basicamente, cada vez que você errava, demorava um dia. Não tinha o F8, igual hoje, que vocês estão lá. Deixa eu ver se deu certo, F8. Ah, deu errado. Tem um erro na linha tal. Deixa eu corrigir aqui. Ou F9, né? Ah, tem esse erro na linha aqui. Deixa eu consertar. Entenderam? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Em resumo, era um trabalho de preso. Tudo bem. Por quê? Porque demorava para fazer as coisas. Não era instantâneo. Principalmente, para quem estava do lado de cá, os alunos, né? Então, os alunos deixavam lá, faziam durante a noite, e no outro dia, vinham buscar a resposta. Então, cada vez que errava, mais um dia, para poder ficar pronto o programa. Então, nunca ninguém deixava para o último dia. Um detalhe que acontecia aí, nessa época, que era muito chato, veterano estava andando pela faculdade, e vinha os... O pessoal, normalmente aluno, é bicho, ele carregava assim, aquele conjuntinho em cima da mão, na sequência, o seu programinha para testar. Vinha o veterano, ele dava um tapa por baixo aqui. ou ele via a caixa. Normalmente, o veterano, ele andava com a caixa amarrada, um elástico amarrado na caixa, para ela ficar travada. O bicho, o cara que estava entrando na faculdade, não sabia. Às vezes, ele colocava dentro de uma caixinha, e levava. Só que a caixinha estava destampada, assim, a tampa saía com facilidade. O cara estava levando a caixinha, e o papelão dele, assim, aquela caixinha de... Imaginou, olha essa caixinha aqui. O cara colocou lá, o seu programinha aqui dentro, vem um doido aqui, e dá um tapa aqui por baixo. Faz isso. O que você acha que acontecia? Perdi a ordem. Voava tudo, saia tudo fora de ordem. Geralmente, o cara não sabia na primeira vez, não marcava a ordem dos cartãozinhos. Cartão número um, cartão número dois, cartão número três. Saía tudo fora de ordem. Você acha que o cara colocava de novo, no lugar? Aquele monte de furadinho lá, o cara leva e fala, o que está escrito aqui? Já era o programa do cara. Então, isso aí acontecia bastante. Ou os caras sacanam, iam lá e trocavam um cartão, pegavam, tiravam um cartão de ordem, só colocavam em outra ordem, pronto, o programa já era. Saiu da ordem, nunca mais. Na faculdade tinha gente da hora, hein? Tinha. O pessoal era super top. Ajudava pra caramba. O Murilo falou que dava um tiro, pra cargaria. Pior que ninguém ficava assim, rapaz. O cara levava umas duas, três, essa daí, nunca mais. Ele já aprendia que na hora que ele fazia, ele já ia numerando com a caneta. Então, era bem normal ficar tudo escrito. Você via esses cartões perfurados, ele já via o cartão numerado lá, escrito, um, dois, três. O cara já era esperto. Então, isso daí acontecia bastante. Então, essa foi as primeiras gerações. a primeira geração, que foi até a década de 50, foi esses computadores, então, que eram um processamento sequencial. Então, era o que a gente chamava de lote, né? Que era você, aliás, 1950, que era a válvula, né? 1950 era um computador que não fazia porcaria nenhuma, era a calculadora melhorada. Na segunda geração, que eu tenho aqui os transistores e tenho os sistemas em lote, que é essa década de 60. Ah, professor, mas o senhor nasceu em 75, como é que o senhor viu isso daí? É que, no Brasil, a importação era proibida. Então, você demorava, normalmente, 10, 15 anos para alguém conseguir uma autorização de algum lugar para conseguir comprar um computador. Então, no Brasil, você tinha sucata que tinha lá fora. Então, lá fora, quando estava desatualizado, que o pessoal estava desfazendo do computador, o Brasil estava comprando porque era alta tecnologia. E isso foi por muitos anos, viu, pessoal? A gente tinha aqui os lixos, basicamente. Então, isso em tudo. A nossa indústria automobilística, o Fusca, por exemplo, a indústria do Fusca aqui era a indústria alemã que estava defasada quando o Fusca parou de ser fabricado lá, ela vendia para o Brasil a fábrica. Aí, os caras compravam a fábrica que estavam comprando a tecnologia. trazia o Fusca para cá, enquanto isso, eles já estavam fabricando outro carro lá. Então, basicamente, eles sempre pegavam o motor, as coisas velhas dos outros. Era assim que funcionava o Brasil. Então, esse era o sistema Zinlot. Então, esses sistemas Zinlot eram processados um após o outro. Então, não era instantâneo. Você deixava lá, ele processava, acabava de fazer o seu programa, colocava o próximo. Não fazia dois programas ao mesmo tempo. era um programa por vez. Aí, nós temos a terceira geração, que é a geração entre 60 e 70, que eram os computadores um pouco menores. Tudo bem? Mas, não era um microcomputador. Você tinha um computador na época. Ele era menor que o VAX, mas também não era muito pequeno, não. Era, mais ou menos, do tamanho de uma mesa para uma geladeira. Entre uma mesa e uma geladeira. Então, se você pegar uns computadores na década de 70, por exemplo, eu vou mostrar uma foto aqui só para vocês terem uma noção. Computador década de 70. se eu pegar um computador na década de 70, não era nada disso aqui, tudo isso aqui. Aqui, era isso. Os computadores eram bem grandinhos. Já era, assim, do tamanho de uma mesa, mais ou menos. A única vantagem que você tinha é que na década de 70 já começou a ter os primeiros monitores. Então, você tinha lá um monitorzinho para você trabalhar. Era melhor que digitar no outro que não tinha nada. que antes você não tinha nem o monitor, não sabia nem o que estava fazendo. Então, na década de 70 você já tinha o monitor e a CPU dele era mais ou menos o tamanho de uma mesa. Entre uma mesa e uma geladeira, mais ou menos. Você tem uma noção mais ou menos de tamanho. E na década de 80 em diante, começam os PCs que a gente chama, que são esses computadores pessoais que tem até hoje, que é aquele tamanho mais ou menos que tem na faculdade. Só que, lógico, hoje você tem uma tela fininha. Antes você tinha uma tela de tubo, igual aquela uma que a sua avó tinha. Provavelmente, não sei se vocês eram da época de vocês, mas tinha as televisões de tubo que pesava, sei lá, 20, 30 quilos o monitor. Aquilo lá era um chum. Alguém chegou a ver isso daí? No tempo de vocês? É sim, professor. É sim? Aquelas televisões de 29 polegadas, né? 20, 14. Normal era 14. Eu tinha uma de 14. Achava o máximo. Tinha um Sink Master 3. Primeiro monitor que eu comprei. Era essa porcaria aqui. Sink Master 3. Era esse monitorzinho horroroso aqui. Isto. Isto era um Sink Master 3. Mas ele era um monitorzão de tubo, assim. Eu tinha um tubão lá atrás, lá, e pesava esse trem aqui. Mas ele era colorido. Tinha 256 cores. Era o máximo para a época. Todo mundo tinha branco e preto. Eu tinha um Sink Master 3. Enfim, daí em diante vem as gerações atuais. Então, vamos ver nesse contexto desses tipos de sistemas operacionais, desses quatro tipos, como foi a evolução do processamento. Então, os primeiros, nós tínhamos, então, uma estrutura ali de um programa que a gente chamava de Job. Um Job tipo no sistema de segunda geração que era aqueles sistemas em lote. O que era um sistema em lote? Era um monte de, como chama, de cartões perfurados que você colocava lá no sistema. Então, você tinha um monte de cartão aqui. Então, o que era isso? Você tinha uns cartõezinhos lá que eu já expliquei para vocês. Ok? Então, na memória, veio depois os computadores de terceira geração que você conseguia colocar mais de um programa por vez. Então, na primeira geração, o que você tinha lá? O sistema operacional e o único programa que ia estar rodando lá dentro. Então, rodava o primeiro, então, chegava, carregava, rodava o programa, imprimia a resposta, tirava aquele programa do ar e colocava o próximo programa. Colocava o programa dois para rodar, acabava de rodar, tirava ele da memória. Então, era assim aquela primeira, a segunda geração ali que é a geração dos programas em lote. Na terceira geração, você passa a conter mais de um programa ao mesmo tempo. Então, aqui, você passa a ter Unix. Então, nessa época aqui, o maior representante aqui era o Unix, que a gente já viu na aula passada, nas aulas anteriores aí, quando eu fiz o histórico. Então, você passa a ter o Unix, que era um sistema operacional que permitia ter mais de um programa rodando na memória ao mesmo tempo. Então, várias pessoas poderiam usar o mesmo computador. Eles compartilhavam o computador ao mesmo tempo. Tudo bem? Mas quantos programas? Eram poucos, porque a memória era pequena, pessoal. Nós não tínhamos gigateras de memória RAM. Nós tínhamos quando muito Ks de memória RAM. 600K, 128K, 64K. Essa era a memória do meu PC. Então, era uma memória desse tamanzinho. Rodava um programinha extremamente simples lá dentro. Basicamente, um cadastrinho. Processamento, todos eles eram bem simples. Tanto que os processamentos complexos eram rodados à noite, porque o computador era lento. Tudo bem? O padrão de hoje era uma carroça. Depois, nós passamos a ter os sistemas com multiprogramação. Então, o que vem a ser multiprogramação, então? Então, a partir dessa terceira geração que você passa a ter o Unix como o protagonista aí, né? E depois dele, todo aquele bando de sistema operacional que a gente viu, o Windows, Linux e todos os demais, aí Android, todo mundo, começou a utilizar dessa mesma ideia, a ideia de multiprogramação. A ideia de você pegar um sistema ali dentro e conseguir rodar mais de um programa ao mesmo tempo. Então, eu tinha ali dentro o sistema operacional, carregava o primeiro programinha, carregava o segundo programinha, carregava o terceiro, aí de repente o primeiro programa saía da memória, liberava espaço, eu conseguiria carregar no lugar dele um outro programinha, aí o b sai da memória, carrega o outro programinha, fica livre, né? Consigo carregar um outro programa e assim vai. Você vai trocando os programas dentro do seu computador. Então, a memória ali hoje trabalha basicamente assim, alterando, trocando os programas que estão rodando lá dentro. Então, toda hora vai tirando um programa e colocando o outro no lugar. entenderam até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, o que vem a ser então o sistema operacional para poder controlar isso daí? Ele cria essa máquina abstrata, cujo o software entende ele como sistema operacional. Então, ele tem basicamente duas tarefas aí dentro. A primeira, toda a parte de gerenciamento, então, ele cuida lá da sua impressora, cuida do seu mouse, do seu teclado, do seu display, dos modens, dos próprios sistemas, controla a internet, controla a rede, a energia do seu sistema, toda a parte multimídia e todas as funções que você tem. Então, ele fica controlando isso daí. Tipo, um exemplo de controle. É a impressora. Quando você manda imprimir, ele vai lá e fica controlando, ó, o Renato está imprimindo. Se você mandar o João mandar imprimir, ele não vai deixar. Ele vai colocar numa fila, fala, opa, o Renato está imprimindo. Espero o Renato terminar que depois eu imprimo o seu. Então, isso vem num sistema operacional decente. E antigamente, como é que funcionava? Tinha gerenciador de impressão? Nos primeiros sistemas operacionais, quando começou, Linux tinha. Mas o DOS, por exemplo, era uma nhaca. Se duas pessoas mandassem fazer alguma coisa, aquele era monoprocessado, né? Mas se tivesse alguma impressora compartilhada, ele começava a imprimir, alguém mandava alguma coisa, ele jogava por cima. Isso, em 94, 95, eu trabalhava na Telesp e lá tinha as impressoras. E as impressoras eram compartilhadas com vários setores. Ah, eu cansava de ver o pessoal estava imprimindo alguma coisa, o outro mandava e imprimia no meio. Você perdia a impressão. Tinha que começar de novo a partir daquela página. virava um zererê. Então, isso, hoje, é função do sistema operacional. Ele controlar esse tipo de coisa para não deixar duas pessoas, por exemplo, tentarem imprimir ao mesmo tempo. Então, ele é um gerente de recursos. E a segunda, ele é responsável por toda a interface com o usuário, né? Tudo que o usuário vê faz parte ali do sistema operacional. Ele controla essa interface. ele é o que faz o intermediário entre o usuário e o hardware. Tudo bem? Essa interface pode ser uma interface gráfica que você pode clicar em botões para fazer alguma coisa ou pode ser uma interface em modo texto que você vai ter que dar comandos manuais. Então, o sistema operacional ele pode ser visto o quê? Como uma máquina abstrata. Como tipo de máquina abstrata? Exemplo. Vamos olhar aqui. Você tem a sua tela do computador tem uma telinha lá tem um arquivo você clica em cima e clica em abrir o arquivo você clica em cima de abrir o arquivo. O que acontece quando você clica em cima ali dentro? Internamente ocorre um monte de coisas. O que vai ocorrer? A sua aplicação vai rodar esse código. Então, internamente ele vai rodar um código de alto nível. Isso é a sua aplicação. O que é? Assign que é associar uma variável file com esse arquivo readme.txt abre esse arquivo faz a leitura desse arquivo armazena o conteúdo dentro do caractere imprime cada um dos caracteres depois fecha o arquivo. Então, basicamente isso é um programinha para abrir o arquivo mostrar o arquivo na tela e fechar. Beleza? Só que isso o sistema operacional isso aqui é o alto nível é a sua programação o programador faz isso aqui é o programa isso tudo é traduzido pelo sistema operacional em coisas como isso daqui ó então ele manda comandos para o seu hardware então como é que eu vou fazer para abrir um arquivo? Então o que ele vai fazer? Vai mandar para a controladora move a cabeça de impressão a cabeça aqui de leitura para o setor 123 dentro da tabela FAT então ele vem manda o comando aqui ele vem com a cabeça de leitura vai até a posição que ele precisa achou faça a leitura de 250 bytes desse dado aqui então achou o dado faça essa leitura e armazena na posição de memória 36.236 em hexadecimal então ele pega esse conteúdo manda lá para a memória do seu PC então ele pega o que estava aqui copia aqui dentro depois que ele moveu move depois para o setor tal então ele move depois para o setor aqui na frente leia mais 124 bytes e armazena em outra posição de memória aí armazena aí ele vai fazendo isso depois que está pronto ele chama lá o sistema operacional fala assim olha leia todo esse conteúdo e mostre na imagem para o usuário então ele vem aqui leia a memória e mostra isso na tela que é o arquivo aberto então todo esse processo aqui embaixo quem faz isso? o SO então isso é transparente você não sabe nem que isso acontecia então isso que é essa máquina abstrata ele esconde isso do usuário essas coisas internas extremamente complexas ele esconde simplesmente o usuário não precisa saber que isso está acontecendo por quê? porque o SO faz isso por vocês então um único comandinho aqui esse único comandinho às vezes é 100 200 comandinhos aqui embaixo que o SO executa para o hardware então hoje você não precisa saber esses comandos de hardware aqui para quê? porque o SO faz essa conversão para vocês entenderam? sim se ele faz a conversão então o mesmo programa não funciona em sistemas operacionais diferentes porque esse comando aqui para o Windows a sequência que ele faz pode ser diferente da Linux então por isso que um programão Windows não roda dentro do Linux e do Linux não roda dentro do Windows e cada sistema operacional precisa do programa específico porque ele converte aquelas suas linhas de programação em comandos extremamente específicos de cada sistema operacional então o to main aqui pode ser que seja para o Windows para Linux ele só é main ou ME sei lá então cada sistema operacional tem o seu comando por isso que você não consegue pegar um programa que está lado do Windows e rodar dentro do Linux entenderam? apesar do hardware ser o mesmo então o que ele faz toda aquela complexidade do seu hardware então tudo que o seu hardware é extremamente complicado para poder fazer as coisas você tem uma representação gráfica você tem uma interface gráfica então o usuário interage com essa interface gráfica apertando os botõezinhos e isso é traduzido em comandos para dentro do seu sistema muitas vezes para 0.1, 0.1, 0.1 internamente bem? então ele vai traduzir isso para bits então todos esses comandinhos que você dá na interface gráfica internamente ele é traduzido para comandos em linguagem de máquina é um monte de 0.1 que é armazenado por quê? porque é assim que o seu chip lá dentro do seu hardware ele entende ele entende o que? energia que chega aqui então tudo isso daqui é traduzido para 0.1 e isso daqui é energia que chega então ele tem 0.5 volts 0.5 volts ou 0.3 volts 0.3 volts é isso que ele entende internamente então aquela coisa bonita ele é ele é traduzido por comandos extremamente arcaicos ok? e isso a maior parte dos usuários não sabe nem que existe então existe uma separação aqui ó o usuário só interage com isso daqui com uma interface linda e maravilhosa e internamente tem um cão de usuário lá sendo executado e isso é o sistema operacional que fez se não existisse sistema operacional vocês teriam que saber cada um desses comandos esse cada um desses zeros e uns que vocês falam nossa é paleozoica essa parte antiga que o senhor mostrou aí do pessoal com chaveamento ou com cartão perfurado por quê? porque o sistema operacional não tinha evoluído então essa evolução faz parte dos sistemas operacionais modernos isso é o que torna ele multiprogramação conseguir rodar vários programas ao mesmo tempo isso é a multiprogramação entenderam? sim beleza então o sistema operacional ele oferece uma interface padronizada para acessar o hardware então para poder acessar um HD não importa qual é o fabricante o comando que você dá é o mesmo você quer ler alguma coisa scanf por exemplo se você está usando lá o C você dá lá scanf e manda ler alguma coisa ele vai ler lá do seu HD então aqui você tem um endereço de memória aqui ele vai ler lá o conteúdo lá do seu HD e vai vai fazer o acesso você não precisa saber se o seu HD é uma pendrive se é um HD SSD se é um HD de disco comum se é um Bigfoot se é uma fita DAT não importa tudo isso daqui se eu dar o comando de alto nível é traduzido para um monte de comando de baixo nível e quem faz isso o SO entenderam? não sim então ela permite que você veja a sua máquina de uma forma muito mais homogênea de uma forma muito mais fácil por exemplo no caso do Windows você simboliza ali cada drive ou cada partição por um ícone lá C dois pontos D dois pontos Z dois pontos aí é muito mais fácil ter uma representação ali que o simples fato se você dar um clique ali internamente ele vai executar um monte de comandos agora para acessar pelo usuário tanto faz eu acessar um drive de CD ou um HD o comando é o mesmo duplo clique em cima então ele ele manda uma visão simplificada e padronizada para fazer o acesso aos dispositivos ok desculpa GUI ou Graphic Interface o que é isso? é a interface do usuário então existe laboratórios que fazem só isso só projetos de interface como que vai ser até a linha do seu sistema às vezes você aprende é isso você tem uma disciplina de interface homem-máquina vocês já tiveram essa disciplina ou estão tendo? aí você vai ver a parte de interface como que projetar uma interface características de uma boa interface o que eu tenho na tela do meu programa que ela tem que ser bonita vocês vão ver combinação de cores por exemplo já deve ter visto lá que você não pode usar por exemplo azul com vermelho já viram isso daí? não não? então vocês vão ter depois não pode ser não pode? faço disso vou pegar uma tela aqui deixa eu pegar rapidinho deixa eu abrir um aqui vou colocar um pente aqui acho que é mais fácil para vocês verem e é mais fácil para me fazer eu vou fazer uma tela aqui uma tela toda azul aí eu vou agora escrever azul bem bem escuro não tem mais escuro estou bem escuro isso aqui agora eu quero essa cor mais escura um pouquinho pode ser essa daqui agora eu vou pôr um vermelho aqui e vou escrever aqui dentro está escrito aí ruim de enxergar não é? não estava vendo nada está muito pequeno então vou fazer uma letra maior fazer uma letra grande 24 agora dá de boa qual que é melhor? assim para vocês enxergarem ou vou pegar aqui de novo aqui aqui qual dos dois é mais fácil de você ver? branco com preto ou azul? vou fazer um quadrado aqui é deixa eu pegar aqui um quadrado ó o mesmo tamanho tudo bem? pintar aqui de azul qual dos dois é mais fácil de vocês enxergarem? o branco com certeza o branco com preto é muito mais fácil branco com preto se você enxergar do que vermelho e azul vermelho e azul não tem contraste pessoal no uniforme do super-homem tem só se você colocar berrante e mesmo assim ele tem contraste porque ele não está escrito um em cima do outro não está em letrinhas pequenas você coloca um S tamanho gigante o fundo do S é amarelo o fundo do S é amarelo não é azul exato ah não é que eu lembrei do Homem de Aço que foi o filme do Snyder então você tem que ter contraste é a mesma coisa eu pegar aqui e tentar escrever com amarelo branco com amarelo eu vou fazer o mesmo teste aqui e aí bom para ler? nossa professor muito bom hein? pop né? branco com amarelo maravilhoso para ler lindo a miopia bate longe volta com força professor o primeiro sistema que eu fiz eu usei basicamente um esquema de cores horrível mas todo mundo fez isso aí vocês vão ver essa interface não pode usar esse tipo de cor então tem que ter contraste vocês vão ver esse tipo de coisa tem cores que não combinam outra cor nunca façam isso para o dia a dia fazer um fundo vermelho e vai escrever depois em azul mas eu consigo enxergar consegue só que o vermelho aqui depois de meia hora está doendo sua vista por quê? porque é muito berrante não é uma cor que deixa você calmo não é cores calmas é cores quentes cores vibrantes vermelho você usa para chamar atenção por isso que o bombeiro é pintado de vermelho por isso que o extintor de incêndio é pintado de vermelho é para chamar atenção por isso que carro esportivo o cara adora fazer carro vermelho Ferrari porque a Ferrari é vermelha porque vai chamar atenção tudo bem? por isso que faz a cor vermelha se eu fizer um fundo cinza com uma coloração de letra marrom também é ruim tem pouco contraste se for um cinzinha bem clarinho com marrom bem escuro aí talvez um pouquinho melhor você tem que ter contraste nas cores mas isso vocês vão ver na disciplina não vou dar aula para o outro professor não deixa ele explicar isso para vocês mas deu para entender o que é esse projeto de interface que é uma coisa que a gente tem que se preocupar então no sistema profissional ele se preocupa com isso aí também você vai ver que as cores no sistema profissional elas têm uma combinação de tal forma que não fica agressiva não fica doendo a sua vista o dia inteiro você não vai ficar trabalhando e meia hora depois você está caindo o olho lá lacrimejando porque não está aguentando mais tudo bem? tem todo uma preocupação que o sistema tem para fazer uma interface simples agradável cores que sejam relaxantes que sejam fáceis de ser lida então existe toda uma preocupação no design da interface a interface é a forma de interagir com o usuário os primeiros sistemas eram modo texto como esse daqui você tinha que ir lá e dar comandinhos para o problema de comando você tinha que decorar os comandos você tinha que lembrar todos os comandos na cabeça tipo olha para poder mostrar alguma coisa na tela igual está aqui você tem o dir você tem que dar o comando dir para poder fazer alguma coisa ou ls quando você está trabalhando com linux você dá ls menos ls então você vai decorando um monte de comandinho professor você decorou? decorei na minha época não tinha interface gráfica ok depois com o tempo foi evoluindo você passa a ter uma interface muito mais bonita muito mais fácil muito mais atrativa você não precisa decorar nada basta vir aqui e clicar em cima e executar as coisas que você precisa quer imprimir? basta clicar em cima do ícone da impressora ele sai imprimindo olha não tem que dar comando print? não só nem lembrar que comando que era Gustavo colocou aqui psicologia das cores é legal sim é importantíssimo por quê? porque tem cores que relaxam e tem cores que te agridem cores que relaxam geralmente cinza claro azul azul bebê azul clarinho verde claro bege então essas cores geralmente são cores que relaxam preto são cores relaxantes cores médias não gosto muito já é branco prata essas cores mais claras e cores que você não deve usar na interface só se for para dar alguma coisa que você precisa vermelho um azul escuro um verde verde escuro roxo amarelo essas cores berrante isso daí é só para chamar atenção não é para ficar como padrão por isso GLR o que é GLR? agora a galera galera boa uma boa parte deles é na mão o windows é click sim o linux geralmente é programação é texto modo texto mesmo é professor pode falar tem uma dica que um colega meu ensinou um tempo atrás para decorar esses comandos do linux a maioria deles são abreviações de algo por exemplo você vê que é change directory tem o ls que é list o s eu esqueci e é tipo é tudo comandos ingleses para abreviação deles tipo cp é copy mv é move sim o único problema é que você tem que saber inglês não tem problema nenhum basta você lembrar só que o problema é que você fala beleza mv aí você tem que pensar mv é no linux só que é o comando move ah é move para poder mover alguma coisa aí você escreve move e não dá certo aí você tem que ficar testando até achar um fala isso para o usuário como o pessoal quer ver vídeo no youtube é o cara fica doido então você passa a ter uma interface muito mais simples para fazer as coisas do que aquela interface complicada que você tinha no no windows né é move não move não é filme é mv é move de mover ok então o que aconteceu você passa a ter uma representação ícones representando aplicações passa a ter a ideia de ações e objeto com ações que você pode fazer clicar arrastar soltar copiar alguma coisa arrasta de um lado para o outro aplicações bem definidas bem separadas dentro do ambiente então começa a ter uma série de preocupações aí com a interface gráfica dos sistemas operacionais mais modernos função do sistema operacional então o sistema operacional ele tem uma série de funções primeiro gerenciar gerenciar o hardware então impedir que o cara está imprimindo o outro vai lá imprime em cima ou está gravando o cd na hora que você está gravando o cd você não pode acessar o cd enquanto alguém está gravando sabiam disso o processo de gravação de um cd por exemplo ele não pode ser interrompido então quando você vai lá tem um drive de cd coloca um cd lá dentro e começa a fazer a gravação do cd na hora que ele começa a fazer a gravação ele não pode parar se ele parar ele não consegue continuar porque ele tem que ser sequencial e não pode faltar dados então ele tem que ter um buffer então aqui tem uma memoriazinha você vai jogando coisas aqui dentro para que se der algum pauzinho demorar para chegar alguma coisa não pode parar se esse buffer que tem aqui dentro que essa memória ela zerar não tiver mais dados para gravar você perdeu a mídia ele ejeta o cd e você perdeu a mídia então durante o processo de gravação você não pode em nenhum momento parar a gravação a gravação não pode ser interrompida em nenhum momento entenderam? então o gerenciador o sistema operacional ele tem que cuidar disso tanto ele detecta que você está gravando o cd ele tem se faltar energia já era isso é um fato não pode nem olha como é que é o negócio quando está gravando cd se ele estiver fazendo download da internet e estiver gravando o cd a prioridade é o cd então você está fazendo download o seu computador está lento ele para de fazer o download e vai fazer mandar os dados do hd para dentro do cd ele não pode zerar aquela memória que tem dentro do drive se zerar você perde a mídia então essa por exemplo é a função de gerenciamento do sistema operacional ele cuida desse tipo de coisa o que mais que ele faz ele faz toda a parte de gerência de software isso vale para o pendrive? não o pendrive ele pode parar no meio do caminho ele pode inclusive dar pause isso vale para o cd cd ele é uma mídia que você não pode parar no meio do caminho nem a fita nem a fita antiga aquelas fitas tipo igual as fitas dat fita dat também você não pode parar no meio da gravação na hora que você começa não pode parar então ela vale isso tanto para a fita dat para ficar sequencial e o cd também principalmente o cd o cd é o mais complicado de todos agora hd e pendrive ele pode parar no meio do caminho e continuar depois você pode dar pause inclusive aí é tranquilo cartão de memória também dá pause ele é responsável por toda a parte de gerenciamento de software então o que está instalado o que não está o que vai rodar etc ele é responsável por todo o gerenciamento de memória o que vai ficar na memória o que tira o que sai tudo bem se tem memória disponível para rodar alguma coisa ele é toda a parte de gerenciamento dos dados dos arquivos que tem lá dentro ele vai cuidar também se você tem permissão para acessar um determinado programa dá para gravar tem espaço no disco para fazer isso como que eu acesso o disco tudo isso daí o sistema profissional faz por você bem então o SEO ele pode ser visto o que? como um gerente então ele cuida lá do seu processador quanto que tem de memória os arquivos que tem se você tem conexão ou não de rede como que eu faço para conectar como é que eu faço para mandar alguma coisa como é que eu gerencio se você tem uma pendrive se você tem um HD externo como que ele faz esse gerenciamento ali dentro e faz todos os controles necessários para evitar o que? conflitos dois ou mais aplicativos querendo acessar algum por exemplo dois tentando copiar alguma coisa do pendrive ao mesmo tempo ou equilibrar o uso evitar que você um determinado hardware seja muito mais utilizado com outro por exemplo eu tenho quatro cores quatro núcleos aí um núcleo só fica processando e os outros ficam parados às vezes eu posso distribuir a carga para diminuir a temperatura então são esse tipo de coisa que o seu sistema operacional vai cuidar então ele tem uma série de funções ali dentro tudo bem? esse sistema operacional ele pode ser dividido em várias categorias em sistemas operacionais de grande porte para servidores para sistemas multiprocessadores para sistemas operacionais para computadores pessoais para tempo real para sistemas embarcados para sistemas de cartão inteligente então existem vários tipos diferentes de sistema operacional de acordo com o uso que é esperado por exemplo no caso de um servidor de grande porte o que ele vai priorizar? ele vai priorizar a capacidade de entrada e saída normalmente o que ele é? placa de rede HD e memória então um servidor desse não tem placa de vídeo boa você não vai ficar jogando no servidor o servidor é para ficar quietinho lá e você acessar ele remotamente então o sistema operacional você tem dois programas para poder atender um que está rodando na sua máquina e o outro que é uma requisição lá do Renato que está lá em Tocantins e está tentando acessar o site da Americanas então eu tenho um servidor que está no site da Americanas então nesse caso eu estou aqui sentado na máquina e tem alguém tentando acessar essa máquina ele vai dar prioridade à pessoa que está acessando a máquina essa é a função dele servir a pessoa que está lá fora então se ele tiver que dar falar só tem um processador só dá para rodar um quem que eu rodo primeiro o cara que está lá fora ou o cara que está com o editor de texto aqui aberto ou rodando o Word é a prioridade é o cara que está lá fora o Word se precisar parar se precisar travar o problema do cara eu tenho que fazer o meu site rodar então essas são coisas então o que ele faz ele dá preferência a entrada e saída a atender o usuário externo então essa é uma característica de um sistema operacional de servidor exemplo Windows Server quando você vai rodar um Windows Server o pessoal que tem computador em casa não gosta do Windows Server se você instalar o Windows Server no seu computador dependendo do que você for fazer você vai falar que ele é lento a hora que você for tentar jogar rodar um jogo por exemplo vai ficar uma tristeza ele é lento por quê? porque ele prioriza acesso externo então a hora que chega o e-mail ele vai ler o e-mail em vez de usar o seu jogo então o seu jogo fica travando toda hora então não presta para jogar a prioridade dele é sempre entrada e saída sempre coisas externas então para isso esse tipo de sistema ele é muito bom para servidor e é péssimo para o usuário de casa não presta esse tipo de sistema operacional para o usuário de casa não é que não presta o cara não gosta porque vai ficar lento o joguinho inteiro ele é muito mais robusto bem SO para servidores qual é a diferença do SO para servidor para um Windows comum por exemplo a diferença ele é parecido só que ele permite o compartilhamento do hardware e do software coisas que às vezes o seu Windows é bloqueado isso daí você não às vezes no caso do Windows a impressora você pode compartilhar mas você não pode compartilhar o processador duas pessoas usar o processador ao mesmo tempo mesmo que tivesse sobrando processador no seu Windows o seu Windows não permite fazer isso ele é bloqueado então isso é uma característica do sistema operacional do servidor o servidor permite que duas pessoas rodem ao mesmo tempo então o cara abre dois terminais e consegue acessar o servidor duas pessoas podem estar consultando o site lá que você fez mas ele não permite no seu Windows da sua casa você e seu amigo rodar dois jogos usando o mesmo hardware então essa é uma diferença de um sistema para pessoal então um servidor ele permite fazer isso uma coisa que tem que deixar claro que todo sistema operacional ele tem mais coisas aqui ele tem um kernel ele é composto primeiro por um kernel que é um núcleo básico e vários outros módulos então o sistema operacional na verdade não é um programa ele é uma junção de um monte de programas ok? pode falar estou ouvindo alguém está com o microfone aberto parece que está chovendo ah desculpa então se eu for olhar dentro pessoal o meu o meu servidor então ele é composto do que? ele tem um núcleo né uma parte de kernel aqui dentro então você tem aqui o hardware o núcleo que é o kernel em cima dele tem a interface gráfica e por último a interface com o usuário então são várias camadas que eu acabo acessando ali dentro tudo bem? nessa classificação eu posso ter vários tipos de sistemas operacionais sistemas operacionais que consegue com relação as tarefas as tarefas simultâneas ele pode ser monotarefa quer dizer que ele executa uma única programação por vez um único programa pode ser executado por vez exemplo o DOS quando você rodava o DOS que era aquele sistema operacional velho paledel ele só conseguia rodar um único programa por vez então isso era péssimo ou um sistema multitarefa sistema multitarefa Windows Mac Android você consegue ter vários programinhas rodando ao mesmo tempo então isso é um sistema multitarefa quanto ao suporte a CPU o meu sistema ele pode ser monoprocessado quer dizer ter um único core um único núcleo exemplo 486 386 Pentium Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 tudo isso daí ele só tinha um único núcleo tudo bem ou multiprocessados que você tem vários núcleos exemplo qualquer core 2 duo i5 i7 i9 i3 esses processadores novos desses celulares qualquer celular moderno ele tem mais de um núcleo tem mais de um core tudo bem então isso esse sistema operacional ele consegue gerenciar mais de um núcleo ah porque isso é interessante porque um tempo atrás não era você pagava por núcleo aliás a Microsoft faz isso até hoje quando você compra o Windows o Windows Server se você for olhar a licença do Windows Server ele cobra uma licença a cada oito núcleos então vamos supor que você compra um processador com dezesseis núcleos dezesseis cores sabe o que acontece para ele rodar naquela máquina você tem que comprar duas licenças de Windows não uma para você usar os dezesseis núcleos então na hora que você vai instalar você tem que adicionar ali duas licenças senão ele só vai usar oito núcleos do seu sistema legal isso ele vende então a licença por uma quantidade de núcleos os caras estão tão espertos hoje em dia que eles começaram a fazer isso na hora que você vai comprar o sistema personal você compra pelo número de núcleos que você quer entenderam a sacada dos caras quanto ao suporte de usuários número de usuários simultâneos mono-usuário exemplo Windows o Windows que você tem é Gustavo colocou aqui nem se pode usar diversos processadores e pagar por um não você ele limita depende do sistema que você compra você compra com o número limite de núcleos se tiver mais núcleos você não usa todos você tem um monte seu computador não fica rápido porque você tem que comprar licença para usar todos isso é verdade se você entrar aqui na Microsoft ver se ainda está isso ainda porque às vezes mudou e eu não estou sabendo mas se você pegar o licenciamento Windows Server for Núcleo é errado ali a Microsoft mudou o licenciamento por processador para licenciamento por núcleo bem então é pelo número de cores que você tem ali dentro a partir do Windows 2016 então você vai lá e paga a licença por núcleo bem então a licença ela é é você tem aqui como funciona o licenciamento a licença do Windows lá dentro do server né você paga um servidor que tenha dois processadores e quatro núcleos você tem oito núcleos né dois processadores com quatro um processador com doze você tem doze núcleos disponível lá dentro e assim vai aí na hora de comprar a licença você tem que comprar a licença adquirida de cada oito então você compra de cada oito núcleos uma licença então se você tiver uma máquina com dezesseis núcleos duas licenças e assim vai maior sacanagem enfim o usuário então quanto ao número de usuários então eu posso ter mono usuário no caso aqui o Windows comum o Windows 95 o Windows 98 o Windows 10 todos esses Windows é mono usuário é só um usuário por vez ou multi usuário o Windows Server que você pode ter mais de um usuário usando ele ao mesmo tempo então as versões Server do Windows o Linux é tudo roda é multi usuários vários usuários podem estar rodando ao mesmo tempo o por exemplo o Android o Android ele é multi usuário ou mono usuário quantas pessoas podem estar usando o celular ao mesmo tempo acho que uma só uma só então o Android é mono usuário o iOS é mono usuário o Windows é mono usuário então só pode ter um usuário por vez rodando o sistema multi usuários Windows Server Linux Unix então esses sistemas mais parrudos o sistema da UI o sistema da UI ele apesar de ser baseado em Linux ele copia o Harmony ele é todo copiado do chupado do Android 10 então basicamente ele é o Android 10 modificado e continua sendo mono usuário pode falar Vitor perdão beleza quanto ao tempo de resposta eu tenho sistemas em batch batch é aquele um que eu deixo lá e volto no dia seguinte para ver a resposta eu posso ter sistema interativo que é isso que a gente está fazendo aqui sistema Windows por exemplo eu clico acontece alguma coisa se eu clicar aqui no Explorer ele e clicar aqui ele abriu a tela se eu clico aqui do lado ele diminui isso daqui é um sistema interativo o que eu faço ele mostra na tela em tempo real então isso é um sistema interativo e eu tenho sistemas em tempo reais qual é a diferença ele é um sistema que geralmente roda poucos programas normalmente um só ou próximos de um são sistemas específicos para controle de alguma coisa extremamente importante por exemplo controle de voo controle aéreo então ele não pode travar o aplicativo ele tem que deixar a CPU quase que exclusivamente para esse programa um controle de uma usina nuclear então esse tipo de programas ele é um sistema de tempo real bem então dificilmente ele trava roda poucos programas dois três programas ao mesmo tempo no máximo roda pouquinho mesmo ele não é feito para rodar um monte de programa então só por ordenando isso daí então nós temos quantos sistemas operacionais sistemas com número de tarefas simultâneas ou monoprogramável ou multiprogramável monoprogramável um único programa rodando multiprogramável então vários programas pode ser bet tempo compartilhado ou tempo real quanto ao número de processadores eu tenho os fracamente acoplados e os fortemente acoplados fracamente acoplados são máquinas que você pode é tipo tirar um cluster um grid são máquinas que você pode desconectar da tomada e a outra continua funcionando então eu tenho vários computadores interligados por rede então isso é um sistema fracamente acoplado então são vários computadores separados interligados por rede um sistema fortemente acoplado ele é um computador só e tudo está lá dentro desse computador então é aquele supercomputador que parece uma geladeira ok é um armário com um monte de processadores lá dentro beleza até aqui alguma dúvida não falta um pouco de slides mas não vai dar tempo para poder ver hoje porque já são 10h26 então agora eu vou parar aqui e vou fazer a chamada beleza beleza até aqui alguma dúvida não professor tranquilo eu sei que é meio chato mas a gente tem que passar por tudo isso para vocês verem tudo que tem lá dentro no sistema personal que a gente vai ver tudo bem tipos você vê que tem tipos diferentes por exemplo contra o número de usuários ah tem sistemas por exemplo mono usuário android windows etc porque mono usuário porque não faz sentido eu ter um celular e ter duas pessoas usando aqui só vai ter uma aqui para que eu vou programar toda a complexidade de rodar dois usuários ao mesmo tempo entenderam a mesma coisa do windows que você roda na sua casa você não vai compartilhar cada um vai ganhar um teclado vou espetar dois teclados vou dividir o monitor ao meio e cada um vai rodar a metade você não vai ver isso vai ver lá o cara eu vou colocar aqui o meu browser está aqui você fica com o seu browser vai aparecer dois mouse aqui na tela um mouse é meu outro mouse é seu não acontece isso então ele é um sistema mono usuário beleza vamos lá sistemas operacionais acessar diário então as aulas tem que dar um recado não sai ainda não se sai incorrendo aí eu não dei nenhum recado agora eu vou fazer a chamada e depois tem um recado Ângela Ângela Carol Christian Douglas presente Eloá Enzo Gabriel Gabriel Nascimento Giovanna Guilherme Pérez Gustavo Isabelle eu Giancarlo presente Jonathan presente professor João Gabriel João Pedro presente eu acho que o João Gabriel mandou aqui no grupo o canete dele caiu ah beleza o Enzo professor está presente beleza então o João Vitor também está aí né acho que já falei Joaquim oba José Antônio presente Lêner Lêner não Luana Márcio Maria presente Matheus Matheus Ortega presente Matheus Saito presente professor Murilo Pedro presente Priscila vamos ver mais Rafael presente Renato presente Rian Thales presente Tiago Vanessa Vitor Nogueira presente Vitor Yuri Vinícius E Vanderlon Vitor 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 Guilherme está presente Guilherme Pérez Guilherme Pérez beleza Joia Recados Semana que vem tem semana de informática tudo bem então como que vai funcionar a semana provavelmente segunda-feira vocês vão ser informados vai ter uma plataforma para vocês fazerem inscrição para as palestras então vai ter palestras e mini cursos durante semana que vem quarta, quinta e sexta como a nossa aula é de quinta e sexta então não vai ter aula minha mas vai ter aula de maneira da semana então vai ter as palestras inclusive vou estar em uma delas beleza e como que vai funcionar você vai fazer inscrição eu vou saber na segunda-feira como que vai controlar as presenças se o pessoal que está organizando falar que não vai controlar as presenças então no dia da nossa aula eu vou vir aqui no EAD tudo bem? e vou criar opa saiu aqui é então no dia da aula eu vou vir aqui e vou criar uma aula no dia por exemplo na quinta-feira e na sexta-feira eu vou vir aqui na lista de presença e vou criar uma aula vocês vão ter que entrar nessa aula e marcar a presença lá beleza? no seu nome vai lá no seu nome e marca como presente jóia? e vai ter os eventos dessa semana entenderam? sim, sim aí os eventos depois o pessoal vai estar passando para vocês é mas são vários eventos ali que vai ter é tem certificado? provavelmente vai ter certificado aí é bom, hein? é os eventos quer ver? a semana é o professor é obrigatório participar assim de todos ou só o que interessar mesmo para o aluno? só o que você interessar só que aí você fica como o professor vai estar lá na disciplina se você não participar você fica com falta na disciplina daquele professor no dia ah, tá beleza então, obrigadão então você vai falar assim ah, não quero participar quero ficar em casa tá bom você pode só que vai ficar com falta na disciplina do professor então, vamos supor na minha aula de quinta você fala não quero assistir a palestra quero ficar em casa sentada sem televisão beleza só que você fica com falta entendeu? então o que é que eles estão preparando? na quarta-feira tem uma palestra de transformação digitais os desafios do mercado de trabalho com o uso de nuvens e a pandemia no cenário brasileiro e mundial então é bem interessante isso daí que é uma coisa nova que está acontecendo essa transformação do trabalho remoto etc essa vai ser às três da tarde à noite tem uma de processamento distribuído utilizando a Apache que é uma matéria que vocês vão ver no último ano então é legal você já ter uma noção do que vai acontecer na quinta-feira a uma hora tem uma mesa redonda de relato de experiência acadêmica e profissional dos professores então os alunos pediram que os professores e alguns professores contassem como que a história profissional deles como é que foi ser professor o que que levou a isso muitos deles tem 15 anos de experiência profissional porque saíram da carreira etc então eles fazem uma mesa redonda aí depois as três é impulsão impulsionando ideias de negócios digitais então quando você essa modernidade né de lançar programas sistemas tudo pela internet que agora virou moda né como como que acontece isso daí como é que impulsiona esse negócio o que que o cara tem que ter em mente e à noite na quinta-feira mulheres na área de TI um relato das experiências que acontecem aí porque antes nossa carreira era a grande maioria era mulheres então nessa profissão antigamente a grande maioria mulheres hoje é homens e as dificuldades que as mulheres encontram nessa carreira e também vai ter mais um curso de técnicas de inteligência artificial no diagnóstico de doenças então vai ter duas palestras então na quinta-feira e na sexta nós temos uma palestra com o Brian que é um empresário vai estar falando a respeito da área de os desafios que ele encontra na área de tecnologia depois tem uma palestra também com Alexandre Del Rey à tarde e à noite nós temos uma mesa redonda a respeito de empregabilidade no mercado de TI os desafios que você tem o que você precisa saber então nós vamos reunir alguns professores e alguns empresários da área de informática e eles vão passar o que o mercado está procurando hoje o que você precisa saber o que está dando dinheiro o que é as carreiras de futuro o que eles vislumbram como sendo o profissional dos próximos anos o que precisa saber essa vai ser na sexta-feira à noite entenderam? sim então aí vocês vão fazer a inscrição vai ser passado o site para vocês e quem chegou atrasado na minha aula tem lá na aula eu deixei aqui uma pesquisa para vocês fazerem um questionário tudo bem e por favor façam essa pesquisa que é bem rapidinho é só três questões que vocês vão preencher lá se você já foi vacinado sim ou não qual o número de vacinas qual a melhor forma de dar aula se é presencial remoto ou híbrido que é meia-meia de cada uma e se você tem disponibilidade em horário comercial para fazer pesquisa se você trabalha ou quer fazer ou não não tem interesse basicamente três perguntinhas para fazer entenderam? alguma dúvida? não, não não, professor tranquilo se não tem inglês 6 20 outros 21 Obrigado.